Boa noite, boa noite pra mim que tá de noite, mas você tá vendo esse vídeo na hora do almoço Só que eu vim falar pra vocês que eu tô com muito medo de gravar vídeo Porque agora o pessoal tá dando pra comentar que eu tô forçando o meu sotaque Meu pai, Piauí e esse, minha mãe, paraense, norte-china, nordestino E eu tô com medo, tô com medo porque eu sou um pobre nordestino Raiz, porque até agora eu não sou rico, tá? Fui ter meu telefone com 15 anos de idade Eu gravo vídeo pra internet hoje Vai que no meu canal ele veio com 2015 esse canal que foi criado E ele tá forçando o sotaque Dá pra perceber que não é ele que tá falando desse jeito, Rui Escute aqui, Mario Meu rapaz, as coisas dos outros Eu tô em São Paulo agora, eu tenho que ser pauloista, é? Não, eu vou gravar vídeo agora Esse pessoal quer que eu chegue na câmera Galerinha, gente, é... Começando mais um vídeo Ah, eu não consigo fazer Garro vídeo há 15 anos, a intimidade que eu tenho com a câmera É essa aqui, esse aqui é o que eu posso fazer com a câmera Eu sou do tempo que lá em casa não tinha nem água A gente tinha que buscar água na casa da vizinha Garrafa de água Minha mãe cuidava de ser menino Era um quilo de arroz pra ser menino Pai taxista, eu sou um pobre nortino Raiz Me teve meu telefone com 15 anos de idade Raiz, eu sou raiz, macho Só do tempo que a minha mãe olhava pra mim E através do olhar, eu sabia o que ela tava dizendo Esses meninos de hoje que batem perna Eu fico indignado com as crianças de hoje Que já nascem, inclusive, com telefone Eu fico puto Porque a gente sofre, sofre, sofre E a geração de hoje é sortuda Nós batessem perna pra minha mãe Ela amputava a nossa perna Mas é isso, rapaziada Eu tô com medo de gravar um vídeo Eu tô com medo de vir aqui gravar vídeo agora Porque tô sofrendo ataque desnecessário Mas como eu tô em São Paulo Eu acho que o pessoal quer que eu fale Pode, tá? Porque... E aí eu acho que eu nasci pra imitação Porque a imitação tá em mim desde pequeno Desde menino Pabllo Vittar Eu sei imitar a Pabllo Vittar Ah, mas não tá igual Grego do Piseiro É o cara que eu acho mais fácil de imitar É como se fosse João Gobi Aí tu engrossa a voz só um pouquinho Com o olho fechado Porque o grego, ele canta já dormindo O João Gobi não Quase dormindo All Day Playboy Gosto muito de cantar a música Que é All Day Playboy Canta com o Bruninho Sem prazer me desapareceu Todo dia de mim All Day Playboy Não tá mais aqui Eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me deixar E no seu coração só dá eu Imagina o jogo homens conversando Tipo assim, alguém conversando com ele E aí, jogou homens de boa? Lua e comigo Tá mesmo? Tu tem certeza? Vão me tocar bem Vou encostar daqui a pouco lá Um minutão Onde é que cê tá? Tô aqui na tua frente E vai rolar Tu tá ficando é doido Té galas seca, tu Vão me tocar bem